A Tim está com uma promoção prometendo te vender um iPhone pela metade do preço, mas será que isso é verdade ou a Tim quer te enganar? Meu nome é Ricardo Dias e seja bem-vindo ao canal Conectado iPhone. Muita gente quer um iPhone e ele custa caríssimo, então quando tem uma promoção de iPhone pela metade do preço, a pessoa já fica toda oriçada, mas a gente sabe que essas promoções de operadoras vêm atreladas a planos que custam muito caro, mas será que a Tim não está fazendo isso? A Tim realmente está te ofertando algo barato? Vamos analisar isso aqui. Eu vou começar mostrando como a Tim é bem malandrinha, está pela metade do preço, Sim, mas o preço oficial da Apple e nem a metade, 45%, porque se você pegar o preço de varejo, não é esse preço aqui que está sendo mostrado. Por exemplo, aqui ela pegou um iPhone 14 de 128 para R$ 7.600 e ela está vendendo a R$ 3.999, um R$ 4.256, R$ 8.599 e tal, R$ 6.499, R$ 3.499. Então, pegando o preço do site da Apple, realmente está muito mais barato. Vamos analisar essa oferta aqui da Tim de um iPhone 13. Eles estão ofertando logo de cara o plano mais caro que eles têm, tá? Então, eu vou pegar esse plano como base, mesmo porque se você pegar um plano menor, o aparelho fica mais caro. Então, aqui o aparelho sai R$ 3.499 e aqui você tem mais R$ 294,99 por mês. Vamos ver o que oferece esse plano. Está aqui embaixo, ó. É um plano de 160 GB de internet, mas aqui tem o seguinte, ó. Você, se é cliente Tim, você não vai ter isso tudo, porque 100 GB é do plano, mas 20 GB de bônus por tempo ilimitado e 50 GB é para quem não é cliente Tim, tá? Se você levar o seu número para Tim, você tem mais 50. Se você já é cliente Tim, é 120. E você tem aqui o Apple One, que tem o Apple Music, Apple TV Plus, Arcade, iCloud. E aí tem esses serviços da Apple, aqueles aplicativos ilimitados aqui, ó. Um monte de aplicativo que você nem vai usar essas coisas aqui. E aí o plano sai isso aqui. E o aparelho sai R$ 3.599, mas se a gente vier para cá, tem outros planos, tá? Aqui, ó. O plano 100 GB aqui, ó. O aparelho já fica mais caro, ó. R$ 4.099. Se a gente vier aqui, temos outros planos também, ó. R$ 4.099. Aqui já são 120 GB. Então, eu vou analisar o plano que eles oferecem logo de cara, tá? Que é esse aqui, que é o mais caro que tem o Apple One, blá, 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 blá. Então, pegando esse valor aqui, lembrando que você tem que ficar 12 meses atrelado ao plano, tá? Então, vamos dividir tudo isso aqui, ó, em 12 vezes, tá? Então, você vai pagar R$ 291,58 do aparelho, mais R$ 294,99. Eu já fiz as contas aqui. Isso vai dar, por mês, por mês, vai dar R$ 587,00. Então, você vai gastar R$ 587,00 por mês. E pra você ter o aparelho, ele ser seu de verdade, você sair desse plano aqui, você vai gastar R$ 7.038,00. Então, para esse aparelho ser seu de verdade, você vai gastar R$ 7.038,00. Mas, e se você comprar esse aparelho fora da TIM e continuar com o seu plano aí de internet? Você não precisa disso tudo. Com o seu plano de internet de R$ 50,00. Quanto você vai gastar? Vale a pena comprar na TIM? Ou vale a pena aí você comprar por fora e pagar o seu plano de R$ 50,00? Você não precisa disso tudo de internet. Então, vamos lá. O iPhone mais barato que eu encontrei, R$ 13,00 de R$ 128,00, é lá no Magazine Creuza. R$ 4.089,00. Mas, pra quem compra à vista, tá? Parcelado, ele tá saindo aqui, ó. Caramba, R$ 4.543,00. E o da TIM tá saindo... Deixa eu ver aí. Deixa eu voltar aqui de novo. O da TIM tá saindo, ó. Ó, 12 sem juros de R$ 200,00, ele sairia R$ 349,90 por mês, se fossem 10 vezes, né? Então, vamos lá. Então, tá bem mais caro você comprar por fora, né? Mas o problema tá aqui. Então, vamos lá. Vamos fazer contas aqui. Vamos que você vá parcelar. Então, vai sair R$ 4.543,00. Meu Deus do céu. Caro demais, né? Mas você não tem o plano de internet aqui atrelado. Vamos supor que você continue com o seu plano de R$ 50,00. Bom, então, durante 10 meses, você vai pagar R$ 504,00, tá? Você vai pagar R$ 504,00, porque você vai pegar aqui, você vai pôr mais R$ 50,00 por mês, você vai pagar R$ 454,00. Vai sair R$ 504,00 por mês. Já vai sair mais barato que o da TIM, né? Então, vamos lá, R$ 504,00 mais os R$ 50,00 por 10 meses. Vai dar aqui, no total, no total geral, 12 meses, vai sair R$ 5.140,00. Porque você vai pagar durante 10 meses, você vai pagar R$ 504,00, porque aqui é R$ 10,00, né? Então, você tem essa parcela aqui, mais R$ 50,00 do seu plano. E durante os dois meses, para fechar os 12 meses, ser igual lá o da TIM, você vai pagar R$ 50,00. Então, você vai colocar mais R$ 100,00 e no final vai dar R$ 5.140,00 para você ter esse aparelho seu. Ele virou seu. Já na promoção da TIM, você gasta R$ 7.038,00. Então, há uma grande diferença aí, né? Uma diferença de quase R$ 2.000,00. Então, você acha que vale a pena você adquirir o da TIM? Na minha humilde opinião, não. Porque sai muito mais barato você continuar com o seu plano de internet aí de R$ 50,00 e parcelar o iPhone lá na Magazine Creuza. Eu vou deixar o link aí na descrição para quem quiser adquirir, tá? Então, para mim, não faz sentido. A não ser que você precise disso tudo que está aqui, tá? Você precisa desse tanto de internet, do Apple One. Você precisa desse um monte de coisa aqui. E aí, pode ser que valha a pena, já que você precisa disso aqui. Ou se você já é um cliente TIM deste plano aqui e você conseguir que o aparelho saia por esse preço. Se você já é cliente TIM, aí vale a pena. Mas sabe como é que é, né? Quando você vai lá para pegar esse preço aqui, eles falam Não, é só para novo cliente. Você tem que deixar o seu celular aqui. Eles vão criar empecilho porque eles querem novas pessoas adquirindo o plano, né? Porque eles querem dinheiro. Mas se você precisar, por exemplo, do Apple One. Pô, eu queria o Apple One ali. Eu queria o Apple Arcade. Eu queria aqueles negócios ali. Por isso que eu vou contratar lá. Mesmo assim, cara pálida, não vale a pena. É melhor você vir aqui. Olha o preço aqui, ó. Do Apple One aqui, ó. Olha o precinho, ó. R$34,90 por mês. 50 GB no iCloud, que eu acho pouco, tá? Você teria que pegar esse aqui, ó. De R$49,50, 200 GB. Você vai ter tudo lá. Mesmo assim, vai dar mais barato que o plano da TIM. Só que o plano da TIM tem um iCloud exclusivo lá de 100 GB, tá? Aquele iCloud de 100 GB. E aqui nós não temos no plano da Apple. Ou é R$50 ou R$200. Eu acho que deveria ter um de 100 aqui no meio termo. Mas parte de R$34,90. Então, cara, na minha opinião, a TIM tá te enganando, tá? Ela não tá trazendo nada com 50% de desconto. Que ela tá pegando o preço cheio da Apple. E quando você contrata o serviço dela, o aparelho vai sair muito mais caro que você comprar. Até com juros em uma loja e uma varejista qualquer. E se você tiver bala na agulha pra pegar à vista, e aí o aparelho vai sair muito mais barato, né? Vai sair R$400 aí mais barato do que a gente viu a prazo. Então, na minha opinião, a TIM tá te enganando. Como fazem todas essas operadoras quando vem com esse papinho de que iPhone de graça, Galaxy mais barato e não sei o quê. E ela põe ali, ó, com força em você, na prestaçãozinha dos dados e serviços que ela quer te empurrar. Então, pra mim, não vale a pena não. A não ser que seja naquelas condições que você precise desse tanto de internet e desse tanto de coisa que ela coloca ali, que às vezes você não usa nem 10%. Mas eu quero saber a sua opinião. Você já fez as contas? Você vai comprar um iPhone da TIM? Você tem um iPhone? Você já é cliente TIM? Você foi lá? Pegou mais barato? Eu quero saber. Então, me diz aqui nos comentários. Aproveita que vai lá comentar. Deixa o like nesse vídeo. Compartilha ele com geral. Se não for inscrito nesse canal, se inscreva. Valeu! Por enquanto é isso. Fiquem todos com Deus e a gente se vê. Conectado!